Eu duvido que se você conhece o Super Nintendo, nunca jogou ouviu falar de Super Mario Kart. Mas e se eu te falasse, que apesar de todo sucesso, quando o Super Mario Kart começou a ser concebido, não tinha nem o Mario e nem o Kart, você acreditaria? Como foi que isso aconteceu é o assunto do vídeo de hoje, é o dia da história incrível do Super Mario Kart no Super Nintendo, e vai ser agora, só vem. E aí topzeros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed, e sejam bem vindos a mais um vídeo. Se você caiu de uma casca de banana, por aqui você caiu no Apetstart, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora. A franquia Mario Kart como um todo, já vendeu mais de 150 milhões de cópias, e faturou quase 7 bilhões de dólares para os cofres da Nintendo. É um baita de um sucesso, com mais de 10 títulos espalhados por quase todos os consoles que a Nintendo já produziu. E Super Mario Kart é o primeiro game da franquia, que chegou em 1992 para o Super Nintendo. É um daqueles jogos que quem teve um Super Nintendo na época, quase sempre coloca na lista dos melhores jogos da plataforma. À primeira vista, Super Mario Kart é um jogo de corrida, multiplayer competitivo, mas basta começar a jogar, para entender que o que faz esse jogo ser tão especial, vai muito além de dar voltas em uma pista dentro do menor tempo possível. Quem acompanha o canal, de vez em quando, me escuta usar a expressão Toshira ou Toshiragem. E se eu tivesse que escolher um jogo para explicar o que é a mais pura Toshiragem, esse jogo seria Super Mario Kart. E eu te conto isso, porque esse jogo foi criado para que os resultados das corridas fossem totalmente imprevisíveis. De uma hora para outra, o jogador pode sair do primeiro lugar para o último. E eu sei que você pode estar pensando que isso não é justo, e não é mesmo. A questão é que Super Mario Kart não foi um jogo pensado para ser justo, que favorece a habilidade e a experiência de cada piloto. A verdade é que a Nintendo criou Super Mario Kart para gerar rage. O jogador pode liderar a corrida toda, e por melhor piloto que seja, pode perder o primeiro lugar a qualquer momento. E ver a vitória escapar quando um adversário pilota mais que você, deixa qualquer um chateado, mas acontece, é coisa normal de um jogo de corrida e a vida segue. Por outro lado, perder o primeiro lugar, porque seu adversário te ultrapassou usando métodos escusos vulgo Toshiragem, vai deixar o jogador em modo full pistola. O grande mérito da Nintendo foi fazer Super Mario Kart um jogo extremamente trapaceiro, mas que a trapaça faz parte das regras do jogo, uma fórmula irritante, mas que faz o jogador querer tentar novamente e de novo e de novo. Super Mario Kart é o resultado de uma sequência de tentativas e erros, somadas às limitações técnicas do Super Nintendo. Foi essa combinação que ajudou a criar um jogo único. No começo dos anos 90, a vasta maioria dos jogos de corrida seguia a fórmula padrão que vença o melhor. Mas a Nintendo, que tinha bem pouca experiência em jogos de corrida, não quis nem saber disso, até porque o negócio dela estava nos jogos de plataforma. Foi com games como Super Mario, Kirby, Kid Icarus, Donkey Kong e Metroid que a Nintendo fez o seu nome, e demorou muitos anos até que ela conseguisse emplacar um jogo de corrida, um gênero bem diferente do que ela estava acostumada a fazer. O primeiro jogo de corrida que a Nintendo se envolveu foi o F1 Race, um jogo de fórmula 1 de 1984. É maneiro de jogar, mas seguia a fórmula receita de bolo dos games de corrida dos anos 80. E sejamos sinceros, era praticamente um clone do pole position da Namco de 1982. Visão por trás do carro, e uma pista que simulava uma movimentação da melhor forma que as limitações do hardware da época permitiam fazer. E quando não era assim, a visão dos jogos de corrida era por cima, como em Wave Race no Game Boy. Os jogos de corrida que eu mais gostava de jogar dos anos 80 não eram da Nintendo. Eu curtia muito Road Fighter, da também japonesa Konami, e no arcade eu adorava jogar OutRun, que é da grande rival SEGA. OutRun em particular conseguia fazer uma coisa que na minha opinião faltava em quase todos os jogos do gênero de corrida daquela época. A sensação de velocidade. OutRun conseguia fazer isso porque usava um hardware especializado, que era capaz de fazer movimentação e escalonamento de uma enorme quantidade de sprites ao mesmo tempo, sem perder desempenho, e criando uma sensação de profundidade na tela, muito próxima de um mundo tridimensional. Os consoles domésticos daquela época, como o Nintendinho ou o Master System, tecnicamente eram incapazes de reproduzir efeitos sequer parecidos com os que o OutRun conseguia fazer. Só que isso iria mudar em 1990, com a chegada do Super Famicom barra Super Nintendo e seu famoso Mode 7. Mode 7 é um modo gráfico especial, que consegue realizar escala, rotação e outros efeitos visuais. E eu disse semelhante, porque o Mode 7 tem uma limitação bastante significativa. Esse modo gráfico não realiza efeitos em sprites, mas em uma única tela de fundo. Então, infelizmente, mesmo com o Super Nintendo, ainda não era dessa vez que veremos um jogo como o OutRun em um console doméstico. Mas a limitação do Mode 7 não impediu a Nintendo de criar um dos jogos de corrida visualmente mais impressionantes que o mundo testemunhou no começo dos anos 90. Uma pérola chamada F-Zero de 1991. Não tinha como não ficar impressionado com a movimentação de F-Zero. Em um primeiro momento, era até difícil de compreender como aquilo era possível. A gente só sabia que era um efeito visual que criava uma sensação de velocidade de 400 km por hora, e que deixava todo mundo de queixo caído. O segredo da Nintendo para conseguir uma super velocidade em F-Zero foi usar a criatividade. Um verdadeiro truque de ilusionismo. Em F-Zero, o plano de fundo é a pista, e é somente ela que o Mode 7 consegue animar. Eu não sei se você já reparou, mas as pistas de F-Zero são enormes, e o que a gente enxerga enquanto está jogando é apenas uma pequena fração de cada pista. O Mode 7 permite alterar a perspectiva dessa pista. Ao invés de enxergarmos a pista em um plano reto, ela fica em um ângulo inclinado, gerando a sensação visual de profundidade e distância. É a perspectiva que faz com que o que está no fundo pareça menor, e o que está na frente pareça maior. E nesse ângulo de visão, a simples movimentação da pista para frente e para trás, somada a rotação na hora das curvas, gera um visual incrível, e parece que tem muita coisa se movendo na tela, mesmo com a limitação do Mode 7 de animar apenas um único plano de fundo. Super colorido, velocidade absurda, visual futurista e redondinho para jogar. A Nintendo criou um jogo de corrida extremamente divertido, tecnicamente impressionante, e não era à toa que quem via F-Zero rodando pela primeira vez ficava babando. No entanto, por mais impressionante que fosse, faltava um elemento importante nele. Ele era um jogo para apenas um jogador. A lenda da Nintendo, Shigeru Miyamoto, queria porque queria transformar o F-Zero em um jogo multiplayer, e colocar os jogadores para competir entre si, era o que faltava para tornar o F-Zero um jogo melhor e mais completo. Na Nintendo, a missão dada é missão cumprida, ou pelo menos essa era a ideia. Foi formado um time de 8 pessoas, que começaram a brincar com a ideia de transformar a F-Zero em um jogo para dois jogadores, com a tela dividida ao meio. Além de Shigeru Miyamoto, o time contava com outros veteranos da Nintendo, como Tadashi Sujiyama e Hideki Kono. A base de F-Zero era um excelente ponto de partida, mas a real, é que logo no começo do trampo, os problemas foram se acumulando. E ficou claro, que transformar a F-Zero em um game multiplayer no Super Nintendo era uma missão praticamente impossível. Na teoria, era dividir a tela ao meio para mostrar os dois jogadores ao mesmo tempo, e fazer os ajustes a partir daí. No entanto, isso significava que o Super Nintendo teria que rodar o equivalente a duas versões do jogo ao mesmo tempo, e foi aí que a receita do bolo desandou. E aí não tem milagre, Super Nintendo simplesmente não dava conta de processar tanta informação, e manter o mesmo nível de desempenho. O jogo ficava lento e sem a sensação de velocidade, a magia de F-Zero desaparecia. A gente tem que lembrar que tecnicamente, embora a pista fosse a mesma para os dois jogadores, pedaços diferentes dessa pista tinham que ser mostrados ao mesmo tempo. E não era só isso, também tinha o posicionamento dos jogadores relativos aos demais adversários, e era uma quantidade de informação tão grande para ser processada, que praticamente colocava o Super Nintendo para fritar. Além do desempenho meio muxibento, as pistas gigantes também passaram a ser um problema. Considerando que uma pista de F-Zero era composta por cerca de 100 telas diferentes, o Super Nintendo definitivamente não tinha memória suficiente para gerar tudo isso para dois jogadores. A solução para esse problema foi reduzir o tamanho das pistas para algo mais razoável. E depois de muitas tentativas, a equipe do Shigeru Miyamoto descobriu que para manter o desempenho gerenciável, o número de telas que compunham uma pista teve que ser reduzido de 100 para 16, menos de 20% do tamanho original. E isso era um problemão, sem pistas gigantes não havia longas retas, sem longas retas não havia distância suficiente para atingir as altas velocidades, e sem alta velocidade não tinha sentido fazer um F-Zero para dois jogadores. A essa altura, a ideia de um F-Zero multiplayer estava praticamente descartada. Só que a Nintendo estava determinada a fazer um jogo de corrida multiplayer de qualquer jeito, se não rolava fazer um F-Zero, quem sabe daria para fazer um outro jogo que não dependesse tanto de velocidade. Quem sabe um jogo em uma escala menor, com pistas mais curtas e mais fechadas, talvez esse jogo fosse possível de ser feito. E na vida real existe um tipo de corrida de carros que é exatamente assim, as corridas de kart. Karts são como mini carros, pequenos, não tão rápidos, e capazes de fazer curvas bem fechadas. Parecia que era a combinação perfeita, para as limitações que a equipe do Shigeru Miyamoto estava enfrentando com o Super Nintendo. E a pergunta era, será que tinha como fazer um jogo de kart ser divertido? Antes de responder essa pergunta, eu tenho que lembrar que se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo, faz isso agora, porque é assim que você fortalece o canal. A gente tem que entender que antes de Super Mario Kart, jogos de kart não eram exatamente populares. O único que eu consigo me lembrar que veio antes e era divertido, é o outro jogo de arcade da arquiválise SEGA, o Power Drift de 1988. Power Drift é um jogo que roda em um hardware parecido com o do OutRun, mas visualmente é um jogo completamente diferente, totalmente cogumeliano. Super colorido, com pistas malucas e personagens exagerados e cartunescos. Era um jogo que não se levava a sério nem um pouco, e por mais divertido que fosse, foi apenas um jogo, e hoje muita gente nem se lembra que ele existe. Super Mario Kart no entanto, se transformou em uma franquia, um forte sinal de que a Nintendo fez algo realmente muito diferente com ele. Parte do que fez Super Mario Kart se transformar em um fenômeno, sem dúvida é a presença do Mario e do universo de Mario. Só que a presença do Mario e sua turma, assim como o próprio uso de kart, foi algo totalmente não planejado. Sem poder dar continuidade ao mundo futurista e veloz de F-Zero, o novo jogo da Nintendo estava começando praticamente do zero. Sem saber por onde começar a fazer um jogo de kart, a equipe de desenvolvimento passou uma tarde inteira em uma pista de kart de verdade, tentando entender e capturar as nuances de como era pilotar um kart. E ainda mais importante, como aplicar esse conhecimento prático dentro de um game. Não fosse por esse dia gasto na pista de kart, coisas como perder a direção e sair rodopiando, ou até mesmo a forma de derrapar para fazer as curvas sem perder a velocidade, talvez não tivessem sido implementadas da forma correta, ou pelo menos de uma forma divertida. Deixar a física de movimentação menos realista em favor da diversão, eu acredito que tenha sido mais um dos fatores que contribuíram muito para separar Super Mario Kart do rebanho dos jogos de corrida. Mas dito isso, quando as primeiras versões do jogo começaram a ser testadas. Na prática eram carros bem pequenos e muito parecidos uns com os outros, que ficavam circulando em pistas cinzentas sem ter muito o que fazer. Quem é que poderia imaginar que dirigir em velocidade moderada por pistas sem graça seria chato e tedioso para a preula. De vez em quando até rolava um óleo na pista, mas ainda assim era muito pouco. Tava faltando tempero, tava faltando colocar sal e pimenta para deixar a mistura mais gostosa. Não sei se você já viu o uniforme de um piloto de kart, mas é basicamente um macacão e um capacete. A Nintendo bem que tentou usar o uniforme padrão dos pilotos de kart, mas na prática o que rolou é que as sprites eram tão pequenas, que mesmo com variações os pilotos acabavam tendo um visual muito parecido. Como a visão de câmera do jogo fica na maioria do tempo bem atrás do kart, tudo que o jogador acaba vendo são as costas do piloto, e identificar os pilotos pelas costas ninguém merece. O futuro Super Mario Kart estava sofrendo com o problema de falta de identidade, e a solução para esse problema estava muito mais próxima do que parecia. Tadashi Sujiyama, que fazia parte da equipe, sugeriu colocar o Mario como piloto, na esperança de que ele pudesse ser reconhecido mesmo estando de costas para a câmera. E o resultado? Mario foi reconhecido imediatamente, e de cara ficou bem diferente dos demais pilotos. E não eram só as cores, a forma arredondada do Mario também se destacava. E se isso aconteceu com o Mario, será que também aconteceria com outros personagens do universo de Mario? Sim ou certeza? E foi assim que Luigi, Princesa Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong Jr, Koopa Troopa e Toad foram parar dentro do jogo. E agora, o jogo de kart era um jogo do Mario. E sendo um jogo do Mario, não tinha porque as pistas serem todas cinzentas e sem graça. Elas poderiam perfeitamente serem todas coisas, coloridas e tematizadas. E agora a Nintendo já não tinha mais um jogo genérico em mãos, mas potencialmente uma nova franquia, usando os personagens do universo do Mario que o mundo já conhecia e não se cansava de jogar. Mario agora estava em um jogo competitivo de corrida, competindo na mesma pista até com o vilão Bowser. Algo totalmente inesperado, e diferente dos jogos de plataforma que o público de Mario estava acostumado a jogar. Sem querer querendo, a Nintendo estava criando mais um clássico que ia gerar um legado de games. Além de vários caminhões tanque cheios de moedas para abastecer seus cofres. Fazer parte do universo do Mario ia muito além de usar personagens e cenários. Agora era possível e fazia todo sentido usar elementos dos jogos de plataforma dentro do jogo de corrida. Na prática isso significou se desprender totalmente da realidade e mergulhar de cabeça no mundo da imaginação e fantasia, introduzindo habilidades especiais como por exemplo fazer o seu kart pular durante as provas e até usar itens especiais. Graças a esses itens especiais, a habilidade nas pistas deixa de ser tão predominante, para dar lugar ao caos e ao inesperado. O jogador ganha a possibilidade de ser atacado, e também de atacar os seus oponentes. E um ataque bem feito, pode mudar o destino de uma corrida, que pode significar tanto a vitória quanto a derrota no último instante. E esse clima de tensão e incerteza durante toda a prova, foi o toque mágico que faltava, para Super Mario Kart se transformar no jogo que encantou o mundo. Quando a gente joga Super Mario Kart, além de conhecer a si mesmo, a gente tem que conhecer também muito bem os adversários. Os personagens controlados pelo computador tem personalidade própria e itens especiais individuais. Conhecer muito bem quem está na sua frente, ou até mesmo atrás de você tentando te ultrapassar, pode fazer toda a diferença na hora de criar sua estratégia de corrida. Injusto? Tochiresco? Irritante? Super Mario Kart pode ser tudo isso e muito mais. Mas também é um jogo muito divertido e viciante. Difícil encontrar um dono de Super Nintendo que não tenha jogado Super Mario Kart e que não tenha boas histórias para contar sobre ele. Porque esse foi um jogo feito para todo mundo, do nerd ter tudo viciado que conhece cada pixel do jogo, até aquele carinha que nunca jogou ou encostou a mão em um controle. O jogo é tão inteligente que nem a distribuição dos itens especiais é aleatória. Quem está no fim da fila tem uma chance maior de dar de cara com itens mais poderosos do que quem está na dianteira, e é assim que todo mundo tem uma chance de ganhar. O sucesso de Super Mario Kart fez muitas desenvolvedoras tentarem usá-lo como abre aspas e inspiração fecha aspas para criarem seus próprios jogos de kart. A Konami tentou a sua versão, a SEGA também tentou a sua versão, assim como muitas outras tentaram reproduzir a magia desse jogo. É bem verdade que até surgiram bons games, mas nada que alcançasse o mesmo nível de sucesso do jogo que começou a onda dos jogos de kart. Mesmo com todas as adaptações aos limites do hardware do Super Nintendo, ainda assim foi necessário colocar um chip especial dentro do cartucho do Super Mario Kart, o DSP1, que basicamente ajudava no processamento de tudo que dizia respeito a cálculos tridimensionais. E assim é o Super Mario Kart, quarto jogo mais vendido da história do Super Nintendo, com mais de 8 milhões de cópias. Um jogo incrível, cheio de personalidade, e na minha opinião, uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro que a Nintendo nunca vai desligar. Você já passou muito rage com o Super Mario Kart? Qual é o seu game favorito da franquia? Você acha que a franquia Mario Kart é insuperável, ou tem outros jogos da concorrência que são tão bons quanto? Me conta aí nos comentários. Quero dar as boas vindas aos novos membros do canal. KENON, FURRIEL FURRIEL, ALOS DANIEL CLEN, CONTADO CARA, RLUCAS, GILLEAR SILVA, LEANDRO SESCA, RENAN CASTRO, CAÇA DOS GAMERS, TKLPLAYS, RAFAEL CAUTIERO, RENATO CASTRO, RAFAEL ZANSAVIO, PAULO NUNES, AMURIX CORACIUM, PAULO PEREIRA, DECA WING, MARCELO PINHEIRO. E também aos que renovaram ou fizeram upgrade, Thiago Amaral, Danilo Duarte R, Jonas Souza, André Ferraz, Alex Boges, Henrique Batista, Ricardo Bassarelli, Rafael Silva, Carmelo Perotto Zócoli, Rodrigo Diggs, Camargo Jura, Vini Pereira, Wilton de Aquino, Rafael Benzaquen Neto, Elcio Santana de Lima. Muito obrigado pela força que vocês dão para o canal, ajuda demais. Valeu a presença, e como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz.